Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês que estão aí do outro lado, vocês estejam ótimos. Então eu quero que vocês fiquem atentos aí, que o Valcouto vai estar falando os signos para vocês, tá bem? Liguar, por favor. E outra coisa que eu quero deixar muito bem claro para todo mundo, que eu tenho recebido muita mensagem de pessoas dizendo assim que vai parar de me seguir, porque o Valcouto só está falando do Davi, do Big Brother. Então eu quero mandar um recado para você que falou que vai parar de me seguir. Quantidade não é qualidade, tá? Quantidade não é qualidade. Eu prefiro ter os seguidores que gostam das minhas previsões do que ter esses seguidores que entram aqui para criticar as minhas postagens, para criticar o que eu posto. Então deixando uma ressalva para você que quantidade não é qualidade. Se você quiser parar de me seguir porque eu estou fazendo previsão sobre o Davi e eu estou alertando que existe algo sobre a vida do Davi e que existe algo aí em relação ao Davi que foi mandado para ele ligado à magia negra, gente, a porta da rua é a serventia da casa, ó. Beijo para você, que você tem uma vida próspera, não tem problema, pode parar de me seguir. Não me importo de forma nenhuma, como eu digo, quantidade não é qualidade, tá? Ter pessoas aqui só para criticar o que eu posto ou ir fazer comentários desnecessários nos meus, nas minhas postagens, eu prefiro que não tenha, eu prefiro nem que não faça, porque nem me siga, tá bem? Gratidão a todos, tá? E para você que está me seguindo agora, eu sou muito direto, eu sou muito direto, isso é com todos, não é com uma pessoa só, eu sou direto com todos, direto com todo mundo. Então, por favor, a mulher do signo de Ares, tendo mudança, a mulher do signo de Ares, as mulheres do signo de Ares que estão tentando engravidar, pode vir engravidar, tá? Eu vejo aqui gravidez para as mulheres aí do signo de Ares para que estão tentando engravidar. Alguma notícia muito boa, algo muito bom, está chegando para quem é do signo de Ares entre o dia 12 e dia 7, dia 12 e dia 13, desculpa, está chegando algo bom para você que é do signo de Ares, tá? O ariano programando uma viagem, mas precisa ficar atento com perda de documentos, precisa ficar atento com certas coisas aí ligado à vida em viagem, tá? Pode ter gastos com dinheiro desnecessário, então vamos manter a calma, vamos manter o equilíbrio para que você não venha ter problemas sérios ligado ao teu financeiro, isso é com o pessoal de Ares, né? Pessoal de Ares que de ontem para hoje passou por uma moléstia da peste da gota serena ligada ao amor, se preocupa não, é tudo passageiro, as coisas que estão a acontecer são coisas passageiras, tá bem? Eu vejo também os arianos só de melancolia e muitas vezes reclamando, reclamando do emprego, reclamando do marido, reclamando da família ou a ariano reclamando da mulher, então gente, recrame menos e faça com que as coisas se aconteçam de maneira mais positiva. Lembre-se que quando nós aprendemos a elogiar, que nós aprendemos a manter o equilíbrio, as coisas podem ser mudadas para nós, ok? A assinação de documento, o ariano vai assinar documentos, eu vejo aqui a ariano assinando documentos, vejo também alguma coisa, se tem alguma coisa no fórum para assinar, alguma coisa na justiça, isso está chegando para você que é do signo de Ares, tá bom? O Couto vai falar com o pessoal, o pessoal do signo de Touro, olha aí, signo de Touro, Touro, mudança e crescimento para você na tua vida, a mulher do signo de Touro, ela está pensando em mudança na casa, ela está pensando em mudar de casa, ela está pensando em trazer uma mudança para a vida dela, é a hora, a hora chegou para essa mudança mesmo, então se você acha que você quer dar aquela mudança, aquele upgrade na sua casa, ó, vamos lá, chegou a hora das mudanças chegarem para você aí na sua vida, já no setor do amor, um reencontro com o passado trazendo novas chances de felicidade, embora todo mundo que me conhece, sabe que eu não sou favor, não sou favorável, não sou favorável a um remake na vida amorosa, porque eu acho que tudo que tinha que ter acontecido no passado já aconteceu e não tem porque estar presente no futuro, né? Se lá no passado não deu certo, no futuro não vai dar certo de novo, né? Então vamos, no passado não, no presente não vai dar certo, quando você lê um livro que você já leu ele duas vezes, a chance é muito maior de você se decepcionar com algo no futuro do que não, tá bem? Agora para segunda-feira, ó, dia 11, felicidade e sorte para as pessoas do signo de touro, do sexo masculino, tendo uma ampla abertura ligado ao trabalho, então se você está procurando um trabalho, você é do signo de touro, vá à luta, não fique parado dentro de sua casa não, vá à luta que você vai conseguir realizar aquele objetivo que você tanto deseja para você que é do signo de touro, tá? Tem coisas boas aqui, ó, tem medida protetiva também aqui, a mulher do signo de touro, buscando medida protetiva contra o marido, precisa agir com cautela e precisa tomar muito cuidado aí com as ameaças, atenção, você mulher, você mulher, não tem que ser ameaçada por homem, de forma nenhuma, você mulher não deve ser agredida, tá bem? O papel do homem qual é? É manter o equilíbrio firme ali, junto a você. Você que é do signo de gêmeos, eu espero que tudo que seja legal para você e para o teu signo, seja muito abençoado, tá? Olha aí um crescimento grande, principalmente no setor financeiro, para quem é do signo de gêmeos. Gêmeos, tá se sentindo enforcado, né? Na questão do dinheiro? Tá vindo dinheiro aí. Primeiro passo, voltar para trás, repensar as atitudes para não passar pelo que passou já. Então, ter um equilíbrio mais centrado na tua vida, para você não correr o risco de você se atropelar novamente e vir passar por uma questão financeira aí que não é legal, tá? Dia 12, dia 13, uma melhora muito boa chegando para você que é do signo de gêmeos, tá? Tem melhora boa aí. Viagem marca aqui para você uma viagem muito boa. Vejo coisas boas na tua vida, principalmente se tratando do assunto financeiro. Se você está mexendo com algo ligado ao setor financeiro, ó, vai dar certo, tá? A alegria para você na tua vida, eu vejo para você do signo de gêmeos. Precisa ficar atento também com as amizades. As amizades dos geminianos, eles precisam tomar um pouquinho de cuidado, tá? Cuidado, gêmeos. Cuidado com as amizades. A mulher do signo de gêmeos, pensando em cirurgia, pensando em beleza, pensando em ficar bonita, pensando em conquistar o homem amado. Primeiro passo, meu amor. Para você conquistar o homem amado, você precisa se amar primeiro. Para depois você correr atrás da pessoa amada, procurar estar com alguém, procurar ter alguém do teu lado, alguém que você ame. Mas o primeiro passo é você se amar primeiro, tá? As mudanças de sorte, mexendo com contrato, mexendo com dinheiro, coisas boas chegando para a vida aí dos meus amigos do signo de gêmeos. Então, gêmeos, tem possibilidade de coisas boas para você na tua vida? Tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade. Então, você do signo de gêmeos, pensamento positivo, vamos levar a vida adiante, tendo pensamentos e, ó, força. Força para que as coisas aconteçam para você. Olha aí, canceriano se sentindo esgotado. Alguma coisa está tirando a paz dos meus amigos cancerianos. Você do signo de câncer se sentindo esgotado, até mesmo ligado à tua saúde. Precisa tomar muito cuidado com o lado emocional, o lado da saúde. Você que é do signo de câncer, pode comentar aqui abaixo. Comente aqui abaixo. Eu vejo o pessoal do signo de câncer se sentindo muito esgotado, tá? Cuidado, câncer, com os gastos desnecessários. A mulher do signo de câncer está passando por uma luta muito grande em relação à vida amorosa. Alguma coisa ligada à vida amorosa dos cancerianos, deixando os cancerianos meio reprimidos. Deixando os cancerianos, aqui, ó, com medo de tomar decisões. Olha os cancerianos se sentindo acuado. Alguma coisa está acuando o pessoal do signo de câncer. Então, cancerianos, vamos ter pensamento positivo para as coisas chegarem para você da forma que você quer, da forma que você deseja. Eu vejo que precisa você ter mais fé. A força da lua, para você que é do signo de câncer, a força da lua está favorecendo dinheiro para você. Veja o dinheiro, ó. Hoje é dia 11, né? Do dia 11, dia 12, dia 13. A entrada de um dinheiro bom para você do signo de câncer, tá? Câncer também está se sentindo decepcionado. Alguma coisa está decepcionando o pessoal do signo de câncer, principalmente em relação às amizades. Então, eu vejo o pessoal do signo de câncer tendo aí que erguer a autoestima e lutar pelo aquilo que busca, tá? Porque eu estou vendo os cancerianos aqui, ó. Entre hoje e amanhã, se sentindo bem aí, bem tristonho, tá? Podendo assinar papéis e documentos, alguma coisa ligado à casa, ligado a terrenos. E eu vejo também mudanças boas que vão chegar para você que é do signo de câncer. Tem mudanças boas chegando para você na tua vida, como eu lhe disse, com a força da lua. A força da lua vai trazer algo bom para você e algo maravilhoso. Então, você que é do signo de câncer, ó, regaça as mangas, passe para trás, mira o futuro e boa sorte para você. Um beijo carinho. Vou falar com os meus amigos do signo de leão. Leão, você vai ter notícias. Notícias boas que chegam para você com grande sorte. Tem notícia. Para o homem do signo de leão, ele vai ter notícias boas chegando para ele com muita sorte, tá? Eu vejo também os leoninos, olha aí os leoninos, Passando por uma fase, passando por uma fase, a vida, ela é igual videogame. Fácil, difícil e complicado. Leão, a fase complicada da tua vida já passou. Agora é hora do upgrade, é hora da mudança, é hora das coisas boas chegarem para a tua vida, porque eu vejo muita felicidade chegando aqui para você. Do dia 12, notícias boas e ganho financeiro bom para você, que é do signo de leão. O leão tem um crescimento muito bom, principalmente ligado à vida profissional. Leão, sua vida profissional tem mudanças boas que ocorrem para você aí no seu dia a dia, tá? Uma viagem muito boa, está sendo viagem boa para quem é de leão, lhe causa felicidade. Vamos controlar a ansiedade. Ansiedade podendo lhe trazer problemas aí, tá? Pode vir ter proposta de mudança de casa, como você pode vir também pensar e mudar de casa, ou até mesmo de cidade ou país. A força da lua lhe traz muita felicidade para você. No amor eu vejo muita sorte e vejo você sendo realizado na tua vida. Um conselho da espiritualidade para você, do signo de leão. Toma um chazinho de camomila, toma um chazinho que vai fazer você se acalmar um pouco. Faz aí um algo ligado à maracujá, maracujina. Fazer você, ó, ficar legalzinho aí, tá bem? Porque eu vejo um grau de ansiedade muito alto em você que é do signo aí de leão. E isso pode lhe trazer alguma consequência para a tua vida, que isso não é legal, tá bom? Falei com os meus amigos do signo de leão. E agora o Valcouto vai falar, sabe com quem? Com o pessoal do signo de virgem. Vamos ver o que tem para você que é do signo de virgem. Eu desejo muita sorte para você, meu amigo de virgem. Tem bastante virginiano aí? Se tiver, vamos aí publicar aí, vamos marcar as pessoas, vamos compartilhar essa live. Setor financeiro ou algo sendo cortado para você de virgem. Você pode vir ter uma perda financeira ou algo que não é legal para você que é do signo de virgem. Você pode vir ter uma perda financeira ou algo que você não está esperando para você que é do signo de virgem. Se sentindo decepcionada, tá? Eu vejo o pessoal do signo de virgem se sentindo muito decepcionado, muito amargurado. E é verdade, gente. Eu conheço uma pessoa que é do signo de virgem, que de ontem para hoje, ou sei lá, de ontem para hoje, ela está se sentindo amargurada, meio decepcionadinha. E eu vejo isso aqui nas cartas, me mostrando a realidade. Virgem, para você que é do signo de virgem, tem um caminho a você seguir. Porém, você de virgem precisa tomar muito cuidado com esses caminhos que você venham a seguir e que esteja ligado à tua vida. Precisa tomar muito cuidado, tá? O homem do signo de virgem se declarando e tendo uma posição social em relação à vida amorosa. A lua trazendo força para você que é do signo de virgem. A mulher do signo de virgem tendo mudanças de vida, mudanças boas e prósperas que chegarão no seu caminho. Felicidade também. Olha aí, virgem, você vai ter um reencontro com o passado. Sabe aquele feedback? Vai ter. Teve algum feedback, amiga, chegando desses dias para você? Teve não? Ninguém do passado? Pois pode alguém do passado procurar quem é do signo de virgem, de cor morena. Alguém de cor morena, um pouco mais escurinho que eu. Para você, mulher, que é do signo de virgem, alguém que é um pouco mais moreno que eu, pode te procurar. Um sorriso largo no rosto, lhe trazendo nova chance. Mas como eu digo para vocês, eu não sou a favor de regresso do passado, de trazer alguém que já foi para a nossa vida. Não. Se você já teve alguém na tua vida, já se decepcionou, para que você vai querer trazer essa pessoa de volta para a tua vida? Misericórdia, né? Vamos dar uma mudança aí e que essas mudanças sejam boas e que isso traga felicidade para você. Um conselho para você que é do signo de virgem, vindo da espiritualidade, tá? Repense as suas atitudes, guarde as suas palavras e repense-as. Repense-as fielmente para que você possa não vir se arrepender e depois não ter volta. E agora eu vou falar com os meus amados do signo de Libra. Cadê os meus amigos Librianos? Deixa eu falar com Libra. Vamos ver o que tem aqui para o pessoal do signo de Libra. Você pega uma água para mim? Eu falei tanto, falei tanto, que a minha garganta achou para secar. Oi Libra! Libra, o homem do signo de Libra, ó, pensando em dar um basta no casamento. Se você é casada com um Libriano homem e você está fazendo alguma coisa que ele não está curtindo, vai com calma. Que ele pode vir dar um basta aí no casamento, tá? E você se sentir decepcionada. Ah, ele nunca me amou. Ele nunca me amou. Nada deu certo para mim na minha vida. As coisas não estão acontecendo. Então eu vou falar para você que é do signo de Libra. Toma muito cuidado, tá? Para você que é do signo de Libra, fica atento aí. Fica atento. Fica atento de verdade, tá? Porque eu vejo alguma coisa acontecendo aqui para você que é do signo de Libra. E que isso pode te trazer alguma consequência para você aí na tua vida. Estou falando com os meus amigos do signo de Libra, tá? Libra, felicidade e muita sorte virá no teu caminho. Eu vejo muita alegria, muita sorte. Fia, coloca na minha canequinha que eu ganhei da Pandora. Coloca. Eu vejo felicidade para você. Tem mudanças que chegarão na tua vida e essas mudanças são maravilhosas. Deves acreditar mais em você e lutar pelos teus objetivos. Olha aí que coisa boa, tá? De hoje, dia 11 até dia 13, as atitudes dos Librianos estão muito estourados. Os Librianos estão tomando decisões que estão vindo a flor da pele. Quando pensa que não, já tomaram as decisões. Mas eles precisam pensar. Porque a força da lua para você que é do signo de Libra não está te favorecendo muito. Então você precisa o quê? Repensar as suas atitudes para que você não venha ter consequências e problemas sérios. São os meus conselhos para você que é de Libra. E agora eu vou falar com os meus amigos de Sagitário. Vou falar com os meus amados Sagitarianos. Sagitário, uma viagem chegando para você fazer. Assuntos ligados à casa precisam ser resolvidos antes da viagem. Você sabe que todo assunto ligado à sua casa tem que ser resolvido antes de você viajar. Para você não vir ter dor de cabeça. Então vamos tomar cuidado? Vamos tomar cuidado com os assuntos que estejam pendentes dentro da sua casa. Para que você não esteja consequência, tá? Os assuntos ligados a dinheiro sendo resolvidos para você de Sagitário. Sagitário tendo dúvida. A mulher de Sagitário, ela está com dúvida. Tem alguma coisa tirando a dúvida, te deixando a mulher de Sagitário com muita dúvida. E é ligado ao trabalho. Ligado à mudança de emprego. Eu acredito que as mulheres de Sagitário, algumas aí que são de Sagitário, elas tiveram uma proposta de mudança de emprego. Mas elas estão muito indecisas. Eu digo para você não ficar indecisa. Digo para você ir à frente. Que o lado financeiro seu vai melhorar. Por que você vai ficar presa? Num emprego que não estão, que não estão te valorizando. Conta para o Valcouto. Por que que você está num emprego que não estão favorecendo a você? Misericórdia, né? No campo do amor eu vejo compatibilidade para você que é casada, para você que é casado. Eu vejo compatibilidade para você. Então eu vejo você tendo muita sorte. Principalmente o homem também, o homem de Sagitário, ele tendo muita sorte. Está chegando criança na vida do Sagitariano. Se você quer ser mamãe, está chegando criança para você na tua vida. E eu lhe desejo que você tenha uma família abençoada, tá? Felicidade mudança que chega para você aí na tua vida, trazendo oportunidades de coisas boas para você. Você está esperando aquela cirurgia? O SUS não lhe mandou? Ou até mesmo no particular tem resposta boa para você em relação aos teus exames de sangue? Eu vejo coisas boas aí para você. Então muita sorte para você aí que Jesus Cristo esteja te abençoando de maneira abençoada, tá bem? Não ficou misturado não. Se você não está entendendo o signo, depois você volta a ouvir que não ficou nada misturado. Eu falei o signo de Libra, dei uma pausa e chamei o signo de Escorpião, ok? Passar bem. Agora eu vou falar com o pessoal do signo de Capricórnio. Vamos ver o que tem aí para o pessoal do signo de Capricórnio. Capricórnio, assuntos financeiros lhe trazendo muita felicidade para você. Aquele exame médico que você fez nesses dias, podendo te deixar você preocupado com alguma coisa ligada à tua saúde. Atenção, Capricórnio que fez exames médicos. Podendo ter alguma alteração ligado às plaquetas e ligado também aos hormônios para você, mulher, precisa tomar cuidado, tá bem? Eu vejo também a saúde dos Capricornianos. Ó, o homem de Capricorniano precisa cuidar da saúde com gordura no fígado, dores nas pernas e também colesterol alto. Precisa tomar bastante cuidado, tá? Ó, os assuntos ligados à vida pessoal, tendo felicidade. Capricórnio nasceu para ser líder, líder no trabalho. Se você não teve oportunidade de ter uma mudança muito boa no seu trabalho, fica tranquilo. Tá vindo mudança boa para você aí e você vai ver o quanto as coisas boas vão chegar para você na tua vida, para você que é do signo de Capricórnio, tá? Capricórnio, muita alegria para você, eu vejo na tua vida. A mulher do signo de Capricórnio deve agir com cautela em relação à vida amorosa, ok? E que Deus abençoe todos vocês no signo de Aquário. Vamos ver o que tem para você do signo de Aquário. Olha aí, Aquário tendo uma surpresa financeira. Aquário, melhora para você no campo do dinheiro, tá? Se está esperando uma resposta ligada à justiça, essa resposta para você do signo de Aquário pode ser positiva. Alguma coisa ligada à justiça para você de Aquário pode ser positiva para você, tá? Felicidade e mudança. Felicidade e mudança vem para você na tua vida, para você do signo de Aquário. Assuntos ligados a documentos e sorte para você. Eu vejo assuntos ligados à casa, eu vejo alguma coisa te preocupando, o pessoal de Aquário está muito preocupado. O homem do signo de Aquário está pensando em mudança, mudança de vida, mudança de casa, mudança de estado, mudança de cidade, mudança de país. Eita gente que pensa em mudança, né? Aquário constantemente buscando mudança na vida de vocês. Então eu vejo mudança chegando em mudança boa para você que é do signo de Aquário. Vai falar com o último signo do Zoidico, que é o signo de Peixe. Peixe, olha, dia 12, tendo mudança favorável para você da tua vida. Resposta chegando para você. Se você está aguardando uma resposta, você vai ter uma resposta positiva chegando para você na tua vida. Então não se aveste não, tá? Tem coisa boa que vai chegar para você? Tem coisa boa que vai chegar para você aqui. Assuntos ligados ao dinheiro te favorecem muito, tá? Amanhã, segunda-feira, assuntos ligados à casa, no sentido ligado à casa, ficando mais pesado. Os assuntos ligados à casa, você vai se sentir mais incomodado. Então, Peixe, toma cuidado. Não deixa atrasar os deveres de casa, as contas, as obrigações, alguma coisa ligada nesse sentido. Você dá uma seguradinha. Não deixa dar atraso, tá? Eu vejo você que é do signo de Aquário, tendo muita sorte... Aquário não. Você que é do signo de Peixe, tendo muita sorte na tua vida. Atenção, eu quis falar Peixe e dê uma trombadinha com Aquário aí. Tendo Peixe aí, Peixe sendo feliz na tua vida, com muita sorte para você, tá? As mudanças que virão na vida sua, que é do signo de... Você que é do signo de Peixe, você vai ter muitas mudanças boas. Não retrocede, não. Não volta pra trás, não, tá? Fica ligado aí, que as coisas vão te acontecer de maneira positiva, pra você que é do signo de Peixe. Peixe, deve tomar cuidado com a amizade. Não deve falar muito da tua vida. Conselho da espiritualidade. Viva o hoje. Viva o hoje intensamente. Decisões devem ser tomadas. Mas não decisões que vão nos jogar de uma forma triste. Se você for tomar uma decisão, pra que essa decisão faça você se tornar uma pessoa triste, adie. Não é o momento. Beijo carinhoso pra você que tá aí do outro lado. Reviva o momento familiar com gratidão. Agradeça o Pai Eterno. Agradeça a Ele a todo momento. Papai, muito obrigado pela minha família. Papai, muito obrigado pelos meus amigos. Papai, muito obrigado pelo meu emprego. Papai, muito obrigado pela minha saúde. Papai, muito obrigado. Muito obrigado por muitas vezes ter me colocado em uma situação complicada, pra que eu me tornei grande, pra que eu conseguisse sair dessa situação. Papai, muito obrigado pelas lições de vida que o Senhor tem me dando. Papai, gratidão a todos. Papai, o emprego tá difícil de chegar, mas tá entregue em sua mão, porque o Senhor sabe o que é o melhor premário. Eu não sei se você vai tá vendo essa live agora de manhã, ou vai tá vendo a tarde, ou vai tá vendo a noite. Mas eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, muito incrível. Em nome do amado Filho Jesus, que todos os orixás nos abençoem. Fica com Deus. Tchau. Se Deus quiser, até mais.